Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o terceiro vídeo da série de Excel, né? A gente tá realizando essa lista de exercícios aqui. Se você não viu os outros vídeos, entre aí no site do meu canal e vá ver os outros vídeos, vá acompanhar a planilha desde o exercício 1, passando pelo exercício 2 e esse aqui é o terceiro exercício, né? O nosso terceiro vídeo aí da nossa série. Bom pessoal, aqui vamos ver o que ele pede, né? Bom, elaborar as planilhas abaixo, fazendo o que se pede. Bom, ele nos dá aqui uma certa... um certo... certos dados, né? Da Araras Informáticas, Hardware e Software, Rua São Francisco de Assis, 123 Araras, São Paulo. Bom, a gente vê aqui no primeiro... numa numeração, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do Eduardo, da Maria, da Helena, né? Isso aqui, como vocês podem perceber, é um banquinho de dados sobre o salário das pessoas, né? Dos funcionários, possivelmente, tem uma porcentagem do INSS, uma gratificação. E aí, eles nos falam... eles nos dão uma dica aqui do que ele pede, né? Fórmulas, aí ele fala INSS, tá em reais, né? Não podemos esquecer no final das respostas desse formato. Você viu que ele frisa bem isso. Aí ele fala multiplicar salário bruto por INSS, né? Gratificação, em reais, multiplicar salário bruto por gratificação. E o salário líquido, né? Depois que foi descontado isso aí, ele fala salário bruto mais gratificação, né? O salário bruto mais gratificação menos o INSS, né? Formatar os números para que eles apareçam de acordo com a planilha dada. A formatação do número aí, acredito que seja em reais. Vamos lá. Vamos ver o que ele pede aqui primeiro. Multiplicar o salário bruto por gratificação, né? Tá aí. Vamos arrastar para o final. E aí, tem todos os salários brutos de todos os funcionários, pelas suas respectivas gratificações. Pera aí, eu fiz na coluna do INSS, né? Vamos... Eu fiz de um copo. Pera aí. Vamos começar aqui do início de novo. Para você lembrar, para você ver novamente aqui. Peguei, arrastei e colei. A gente já fez na planilha aqui, na coluna do INSS. Aí, ele fala multiplicar salário bruto por INSS. Então, multiplica o salário bruto aqui. Vamos pegar a porcentagem do INSS, né? Pronto. Agora, eu quero saber, né? Depois de tudo isso aqui, quanto ficou o nosso desconto, né? Quanto fica o nosso salário líquido, depois que já foi descontado e adicionado a nossa gratificação. Bom, ele falou salário bruto mais gratificação, né? Vamos pegar aqui salário bruto. É importante botarmos com parêntese primeiro, tá? Porque existe aqui uma certa expressãozinha. Então, eu vou dar um destaque na primeira. Salário bruto mais gratificação. Aqui é mais gratificação. Menos o INSS, né? Então, é isso aqui. Bom, depois disso, né? O salário bruto, eu somei com a gratificação, né? Isso está entre parênteses. Eu subtraí por INSS, né? Nós descontamos aqui esse imposto. Então, vamos arrastar e ver aqui os respectivos salários líquidos de cada funcionário. Então, é isso aí, pessoal. É uma típica também contabilidade, né? Dos funcionários. Com o INSS, gratificação. E no final, com os cálculos certinhos, nós vemos o salário líquido de cada um. Bom, esse é o terceiro exercício feito. Então, até o próximo exercício, pessoal.